Não, não é uma invasão alienígena. Também não são as lagartas comuns que dão origem a borboletas e mariposas. São larvas do gênero perreia, um tipo de vespa também conhecida como mosca-serra. Pertencem a sinfita, subordem mais primitiva dentre os imenópteros, surgida há 200 milhões de anos. Diferem de suas primas mais famosas, as vespas e marimbondos, formigas e abelhas, da subordem apócrita, por não possuírem a cinturinha fina, o estreitamento que separa o tórax do abdômen. Popularmente conhecidas como mataporcos, essas larvas são mortais se ingeridas, mesmo para grandes animais como porcos e bovinos, que as comem acidentalmente junto com a pastagem. Os animais doentes morrem no máximo dois dias depois de apresentarem os primeiros sintomas, com alterações de comportamento, depressão e aguda degeneração hepática. As larvas alimentam-se de matéria vegetal caída ao chão, o que aumenta as chances de serem devoradas acidentalmente por herbívoros de pastagem. O comportamento de grupo que podemos ver é uma forma de defesa. Procuram simular algum animal bem maior. Os movimentos coordenados e as paradinhas em conjunto aumentam essa impressão. Ao terminarem essa fase larval, escondem-se no solo, onde passam vários meses como pré-pupa e pupa, até finalmente emergirem como adultos na forma de uma bela vespa de cintura grossa, que lembra um pouco uma mosca. Os adultos vivem realmente muito, muito pouco. Apenas um dia ou dois. O suficiente para acasalar e encaminhar a próxima geração. Avistar um adulto é raro e não há muitas imagens deles disponíveis. Apenas um adulto morro e não há muitas imagens. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri